Olá, começa agora o Panorama IPEA. No programa de hoje, vamos conversar sobre o aumento do número de jovens brasileiros que nem estudam e nem trabalham. São os chamados, por isso, de jovens nem-nem. E convidamos para esse debate Ana Amélia Camarano, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, e Ana Maria Nogales, estatística e demógrafa da Universidade de Brasília. Antes de começar nossa discussão, acompanhe na reportagem os motivos para esse cenário. Chama a atenção o crescimento do número de jovens que nem estudam e nem trabalham, que corresponde a mais de 8 milhões em 2010. Chamados de jovens nem-nem, esses adolescentes possuem um perfil bem definido. E a gente, então, tem uma clareza, assim, de que são jovens, em sua maioria, do sexo feminino, mas que há uma expressão crescente do sexo masculino. Eles estão muito presentes na faixa dos 18 aos 24 anos. E esses jovens, eles estão, na verdade, vivendo uma fase, assim, muito de desilusão. Eles não se sentem capazes nem de entrar numa universidade pública e nem no mercado de trabalho. Por outro lado, você tem muito mais possibilidades de universidades particulares hoje do que você tinha antigamente. Então, antigamente, para um jovem entrar na universidade, era muito mais difícil do que hoje. Hoje ele tem outras perspectivas, só que ele tem que trabalhar para conseguir entrar nessa universidade paga. E, muitas vezes, ele não está interessado nisso. Uma das causas desse comportamento é a pouca atratividade da escola, que desmotiva o jovem a continuar seus estudos. A escola tem que planejar uma forma de resgatar esse aluno, para mostrar para ele que a escola é a solução, muitas vezes, que vai levá-lo a ser um cidadão, um cidadão do bem. É um instrumento de crescimento social. É um lugar onde ele vai aprender, não só aspectos da sua vida acadêmica, mas social também. Acho que tem a ver com mudança de currículo, tem a ver com aproveitar melhor as novas tecnologias, dinamizar o papel da escola, mas não só. Acho que tem uma mudança mais de fundo, que é o próprio sistema educacional enxergar o jovem como um sujeito e não só como um aluno. Então, entender melhor o contexto, se relacionar melhor com a comunidade, entender a condição que vive esse jovem. Porque é isso, se não uma menina vai desistir da aula e não sabe por que, se ela tinha um filho, se ela precisa de uma creche. Então, nós precisamos ampliar o leque de opções de política para esses jovens. Bom, muito obrigado pela presença no Panorama IPEA. Ana Amélia, eu gostaria de começar o nosso debate com você, comentando a questão dos... Como mudou o perfil dos jovens dos últimos 20 anos, tem novas tecnologias, tem internet e tudo mais, tudo isso mudou. O que isso influenciou para o desenvolvimento desse grupo específico do qual nós estamos conversando? Olha, a grande mudança, no meu entender, foi o aumento do tempo passado na escola, o aumento da escolaridade. Isso aumentou para todos os jovens, independente da categoria que estão hoje. E, agora, por outro lado, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né, do ponto de vista de escolaridade e de experiência. Então, o grande desafio do jovem é, se ele é jovem, se ele saiu da escola, ele não tem experiência. Ele pode ter maior escolaridade, mas não tem experiência. Então, essa é a grande dificuldade, como você vai, como compatibilizar a necessidade de experiência e de uma escolaridade mais elevada. Agora, os jovens, eles têm esse desafio, mas eles têm a grande vantagem que eles estão, eles nasceram e cresceram no mundo das inovações tecnológicas, do avanço da microeletrônica. Porque a gente já fala que as crianças de hoje já nascem com e-mail, já nascem digitando, já sabem mexer no iPad. E isso lhe dá um grande portfólio para a entrada no mercado. Ana Maria, e as escolas, elas têm se adaptado a essas mudanças? A escola, o sistema escolar brasileiro também não pode ter se colocado como um dos motivos de não ter acompanhado essas mudanças, do número de jovens que nem trabalham e nem estudam, a escola não é mais tão atrativa para eles? Nós temos um problema na formação por conta da qualidade do ensino que é oferecido. Nós ainda temos todos os currículos que não foram na velocidade de mudanças com que a sociedade mudou. Então, você tem uma comunicação muito mais ágil, mas se você vir as escolas que esses jovens, a grande maioria frequenta, são escolas que estão nas periferias das grandes cidades. São escolas que enfrentam problemas, por exemplo, de violência. São escolas que enfrentam diversos outros problemas de infraestrutura. Então, nós estamos aí com um desafio. Nós conseguimos aumentar a inserção desses jovens na escola, mas nós temos que melhorar a qualidade da educação que é dada para esse jovem. A hipótese já se dizer que tem um pouco a ver que o perfil é mais urbano de periferias, essa mudança do perfil e que haveria uma necessidade das escolas ter uma diferença. E quando a gente vê que esses jovens, eles se situam muito nessa periferia das grandes cidades. Nós temos o caso de Brasília, por exemplo, que eu conheço mais. A grande parte desses jovens, a população mais jovem está nas cidades satélites, mais distantes e mais pobres do Distrito Federal, ou então nesses municípios do entorno de Goiás. Então, são jovens que necessitam de muita atenção, de serviços, não somente de escolas, mas de áreas de lazer e profissionalização. Então, a escola tem que se tornar mais atrativa, tem que oferecer, além do conteúdo programático, outras atividades para que esse jovem esteja preparado para o mercado de trabalho. Porque parece que tem uma ruptura, os nossos dados que a gente trabalhou mostrou, aos 18 anos, né? Que é justamente na idade onde tem número maior de nenéns, é 18 a 19 anos. A minha impressão, a minha hipótese é que eles terminam o primeiro grau e depois não conseguem se inserir no ensino médio, muito menos na universidade, e ali também não conseguem uma boa inserção no mercado de trabalho e ficam por ali na situação de neném, né? É verdade. Eu acho que falta aí, como você colocou, a escola ser mais atrativa e ter, talvez, uma escola profissionalizante. O ensino médio profissionalizante para que esse indivíduo, ele possa continuar na escola, ter, de imediato, não esperar ir para a universidade para ter uma profissão, né? Já ter uma profissão imediata ali e aí depois até poder ter um trabalho e ir para uma universidade particular. Você diria que seria um efeito colateral da supervalorização do ensino superior hoje em dia, talvez? Que as pessoas, elas sempre têm aquele objetivo de fazer o ensino superior ou então de não fazer, mas o ensino médio, como você citou... É, eu não sei, eu, sinceramente, eu não sei te responder. Eu acho que, até porque hoje, né, você tem muitas pessoas, que têm um número elevado, inclusive de jovens do nosso universo, que têm curso superior, mas trabalham em ocupações que exigem escolaridade mais baixa do que escolaridade superior, né? Porque, na verdade, ainda existe um diferencial grande de rendimento por nível educacional, mas se todo mundo tivesse nível superior, não teria diferencial, né? O diferencial seria pela maior produtividade, melhor nível, melhor produtividade, melhor desempenho no trabalho. Então, o que eu acho é que falta, né? O jovem, ele precisa de uma qualificação, de uma ocupação, digamos, uma profissão, né? Que só com o ensino, hoje em dia, só com o ensino do primeiro grau, ele não dá. Até para hoje, para você trabalhar, por exemplo, como uma firma de limpeza, você precisa de ter, pelo menos, o segundo grau. Então, ele não consegue um trabalho, mas a escola, ele vai trabalhar, como a Ana Maria disse, a sociedade evoluiu muito, o mundo da informação, né? Hoje, nós somos bombardeados de informação, da microeletrônica, da informática, que você chega numa escola, vai para o quadro negro, aprender, aquilo, a realidade da escola não acompanhou a realidade da sociedade. Então, um aluno não está motivado. Aí, ele não se prepara, aí ele não vai para o mercado de trabalho e nem fica na escola. Claro. Vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco, continuamos essa conversa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, continuamos essa conversa. O Panorama e Pé está de volta com o debate sobre os jovens que nem estudam e nem trabalham. Confira na reportagem as possíveis soluções para esse problema. Muitos são os motivos que levam o jovem a se afastar da escola e do trabalho formal, como a gravidez na adolescência e a busca por trabalhos informais. Você vê um índice de jovens que também abandonam a escola em função de trabalho. E aí, talvez, eu acho que não apareça o trabalho entre esses neném, porque é o que não está trabalhando, o que não está estudando. Porque também tem muitos que abandonam para ir para um trabalho informal, para iniciativas mais pontuais, para fazer os chamados bicos. Então, talvez isso também não esteja espelhado nessa estatística. Essencialmente, o que a gente percebe é que eles querem uma coisa mais imediata, em termos de uma preparação, para eles virem a ter sucesso no mercado de trabalho. Não tem muita paciência também com o processo de que preparar-se exige uma grande dose de esforço. Quantas pessoas hoje conseguem fama, sucesso, dinheiro, sem estudar? Então, para que eu vou? Estão todos esperando que, quem sabe, eu consiga virar um big brother da vida, eu entro lá e ganho uma grana sem precisar fazer nada. Ou eu vou ser um jogador de futebol, que também não vou ser, ou vou ser um modelo, que de repente eu vou estourar. Então, as pessoas estão sempre esperando alguma coisa muito mágica para resolver as suas questões. Para reverter esse cenário, é fundamental a participação da família, da escola, do governo e da sociedade. Acho que isso forma um mix. A gente não pode culpar e responsabilizar a sua família. O Estado tem que assumir mais a sua parte, a própria sociedade também, porque esses jovens acabam sendo vistos muitas vezes como quem não está nem aí, quem não quer saber da vida. E a gente também reproduz, a sociedade também reproduz um estereótipo de um jovem que não quer nada com nada. Quando a gente sabe que muitas vezes tem a ver com recuperar a autoestima e o próprio lugar desse jovem. A escola pública fazer convênios com empresas privadas para levar esse aluno, esse estudante, esse jovem, a ter contato com tecnologias, ter experiências novas, para que ele possa ter o gosto, o prazer de conhecer algo, que vai fazer com que ele busque esse conhecimento e se torne um profissional. Ana Maria, eu gostaria de saber a sua avaliação sobre esses motivos que foram apresentados na reportagem, eventuais motivos adicionais que você possa incluir também, sobre esse comportamento dos jovens que nem estudam, nem trabalham e nem procuram emprego. Essa é uma questão muito complexa. Então, você, eu acho que foi bem trabalhado aí, os diversos níveis. Tem a questão do próprio jovem, o seu imediatismo em ver as coisas resolvidas, em fazer acontecer. Os modelos que nós temos tido de sucessos, assim, meteóricos, no futebol, na carreira de modelo, que são, assim, as tipologias que nós temos de sucesso e uma pouca valorização do esforço para o trabalho. Quer dizer, talvez, você tenha essa preparação, você tem que estudar, que as coisas acontecem num ritmo um pouco mais lento, porque o tempo hoje, ele é rápido, as nossas comunicações são imediatas, tudo é imediato. Então, o aprender tem que ser imediato, o bom trabalho é imediato, o sucesso é imediato. Então, eu acho que cabe a toda a sociedade, com apoio claro do Estado, a que a gente faça uma reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que o jovem está expressando isso, né, nesse não trabalhar e não estudar, estar um pouco esperando algo acontecer. Mas toda a sociedade está sofrendo com esse momento, de saber para onde que nós vamos, o que nós queremos. Eu quero até colocar, fazer uma complementando o que você falou, que eu me lembro até de um economista, colega nosso, André Orani, que faleceu jovem, que ele dizia que esses jovens têm uma coisa chamada colchão familiar, tá? Ou seja, eles podem fazer essa experimentação, ou seja, podem não fazer nada, porque eles estão inseridos numa família que lhes sustenta. Então, eles não têm essa responsabilidade, quando se diz a valorização do trabalho, eles não têm a responsabilidade de ter que sustentar uma família e arcar com as despesas. Na verdade, existe uma família que os sustente, né? E essa geração de pais desses jovens, né, é uma geração meio permissiva, né? Onde os jovens de hoje, eles têm total liberdade, liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade política, né? E não têm... Então, eles podem estar dentro da casa dos pais, sem que tenham as vantagens de ter a casa dos pais, e sem ter as desvantagens que nós tivemos, que nós não tínhamos a liberdade, então a gente tinha que buscar saída de casa para poder ter a liberdade. Ou seja, buscar saída de casa significava autonomia econômica. Então, eles podem ter tudo, né? Eles têm a liberdade e têm o conforto de estar na casa dos pais. Agora, tem um momento que é da transição, quer dizer, até quando isso pode durar? Mas, Ana Mélia, o perfil deles, como é que é o perfil econômico deles? Eles são de mais baixa renda? Como é que isso se encaixa nesse perfil de que eles são financiados pela família, então? É, eles são, na verdade, eles estão em famílias de mais baixa renda, né? Eles não têm renda. Agora, aí, você tem uma... Se a gente comparar no trabalho, a gente fez quatro categorias de jovens. Jovens que só estudam, jovens que só trabalham, jovens que estudam e trabalham e jovens que nem estudam e nem trabalham e nem procuram trabalho. Então, até vou fazer uma colocação em relação à entrevista que foi feita antes. Esses jovens, se eles estão no informal, eles estão trabalhando, eles deveriam aparecer como estão trabalhando, porque o informal entra na categoria trabalho, tá? Agora, é a declaração dele. Agora, o que acontece é que a renda familiar dessa quarta categoria, que é dos nenéns, é mais baixa do que das outras três categorias. E, obviamente, por quê? Porque, como não tem a renda dele, a renda da família diminui. Então, aí é uma coisa que você não sabe de onde... Eu só queria cumprimentar aqui. De onde vem a coisa. Se a falta da renda dele, que faz a renda da família ficar mais baixa, ou se ele não tem renda, porque ele está numa família de renda mais baixa, aí ele não estuda, só um minutinho, ele não estuda, porque ele está numa família de renda mais baixa, aí a renda da família de renda é mais baixa, porque ele não trabalha, não tem a renda dele. Então, a gente não sabe aí o que que vem primeiro, se é o ovo, né? Aquela história do... O ovo e da galinha. O que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Eu queria só cumprimentar, porque nós, né, vemos que esses jovens estão realmente em famílias de mais baixa renda. Mas, muitos deles não entram no mercado de trabalho, porque também não tem o estímulo, e sabem que não vão encontrar o emprego desejado, né, ou para aquele que eles poderiam se inserir, naquele que eles poderiam se inserir, porque também não tem o recurso. No estudo que nós fizemos aqui, no Distrito Federal, com dados da pesquisa de emprego e desemprego, a gente vê que muitos jovens, que têm até o ensino médio nas localidades de mais baixa renda, não estão no mercado de trabalho, ou seja, para serem considerados no mercado de trabalho, mesmo que eles estejam procurando emprego, ele fala, não, eu nem estou procurando emprego, porque nem tem também, muitas vezes, os meios para procurar esse emprego. Então, precisa também, né, uma ajuda do Estado para que localize essa mão de obra, essa força de trabalho aí, e que chegue os empregos, né, adequados a essa população. Um círculo vicioso, né? É um círculo vicioso também. E esses jovens, eles são mais vulneráveis àquelas influências que a gente já discutiu antes, do imediatismo, da fama imediata, dessa coisa de realização? Existe uma relação, assim, mais, digamos assim, ah, eu não consegui estudar, eu tenho um estudo médio, se eu virar jogador de futebol, vou resolver meu problema? Alguma coisa nessa linha? É, isso a gente, no nosso gestor de vulnerabilidade, a gente enumera a questão, né, da não inserção desse jovem, nem no trabalho, nem não está estudando, como uma situação de vulnerabilidade a riscos, e os riscos que a gente está falando aqui são os riscos da criminalidade. Então, são, né, nesses locais que faltam estruturas de oportunidades, né, a escola não dá, né, condições de estudo, não atrai esse jovem. Nessa localidade, não tem emprego. E esse jovem, então, desestimulado, ele é uma fácil presa, né, para toda essa rede de criminalidade. Claro, são as outras alternativas econômicas que aparecem, né? Você quer complementar? Não, o que eu queria comentar é que você tem, né, como a Ana Maria falou, você precisa de fazer esse casamento, né, quer dizer, o jovem que não trabalha, quer dizer, o jovem que está aí sem trabalhar nem estudar, e com oportunidade de emprego, que a gente está vendo que falta mão de obra em vários setores. Mas o que eu queria comentar aqui, é o que chamou a atenção da gente nesse trabalho, foi que em 2010, em 2000, a maior proporção era de mulheres, e a gente, a mulheres que já tinham tido filhos, já tinham constituído família, então isso tinha muito a ver com o papel tradicional da mulher, né? Elas estavam fazendo a transição para a vida adulta pelo casamento e maternidade. Agora, o que chamou muita atenção nesse novo estudo, com base nos dados de 2010, é que o número de mulheres na condição neném diminuiu, e o número de homens nessa condição aumentou 1 milhão e 200, tá? 1 milhão e 200 a mais em relação a 2000, e o de mulheres diminuiu. Claro que continuam mulheres, né, predominando nessa categoria neném, pelo papel tradicional de mãe, né, de maternidade e casamento, mais, chamou atenção, esses 1 milhão e 200 novos nessa categoria, e concentrados nessa faixa de 18 e 20 anos. Aí eu vou me permitir discordar de você, Ana Maria, porque eu acho que futebol não é um caso que o jogador de futebol não deve ser, esses jovens de 18 e 20 anos estão esperando ser jogador de futebol, não, porque aí eu acho que já passou, né? Vamos retomar nesse ponto no próximo bloco? Rapidinho? Vamos, vamos, vamos. Continuamos o nosso debate daqui a pouco, voltamos já já. Tchau, tchau. Estamos de volta com nossos convidados para continuar a discussão sobre os jovens nem-nem. Ana Maria, você estava comentando no bloco anterior a questão do imediatismo, né? A gente estava nessa discussão, eu gostaria que você continuasse complementando. Pois é, é, só para voltar, né, que o modelo de ser jogador de futebol, modelo, né, as meninas querem ser modelo, quer dizer, essa idade, como disse a Ana Maria, já passou esse sonho, mas de qualquer maneira, fica, né, naquele, no imaginário, imaginário, e esse jovem já perdeu uma série de oportunidades. E eu acho que a Ana Maria colocou uma coisa que é bastante importante, que a família também, né, apoia, de certa forma, né, esse sonho e, de vez em quando, até, pode até apostar, né, e que isso possa acontecer numa coisa muito utópica. Então, essa relação família, sociedade, o jovem, o Estado, né, eu acho que a gente precisa uma discussão maior, né, que o país faça essa discussão, o que nós estamos oferecendo para esses nossos jovens, quem são esses nossos jovens, né, e para onde vão esses nossos jovens. Então, é muito importante que a gente debata isso. O que as pessoas pensam que é um plano de vida, digamos assim, né? O que é um plano de vida, eu acho que isso, e qual o papel dessas famílias, porque eu acho que as famílias, né, estão também desassistidas. Mas, é, a escola, você deixou, os pais trabalham muito, a mulher, né, está inserida no mercado de trabalho, né, como é que deixou parte dessa educação para a escola, a escola não dá esse apoio, então o jovem fica também meio perdido. Mas eu acho que também tem duas coisas, você colocou da família, que a gente já tinha colocado antes, que eu estou lembrando de novo do André Orani, falando do colchão familiar, da família protege, a família é permissiva, né, com essa situação. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser revisto, rediscutido. O outro ponto é que a nossa geração, geração dos nossos pais, foi a geração da valorização do trabalho. O trabalho nobrece o homem, né, isso não é mais. Quer dizer, então, a cultura, o valor do trabalho hoje na nossa sociedade é diferente. Então, não é mais o mesmo. Então, eu também tenho dúvida se a gente também está olhando para essa geração de hoje com os olhos da nossa geração. Claro que a gente só pode olhar com os olhos da nossa geração, que a gente não tem outros. Mas a gente talvez não tenha também que fazer um esforço em olhá-lo com os olhos dele, e tentar entender, né, esse mundo deles que é diferente do nosso, que o processo de transição para a vida adulta, que para a gente, quer dizer, que o tradicional, que era você vai para a escola, você sai da escola, você arruma um emprego, você casa, você arruma uma casa, você casa, sai de casa e você tem filhos, né, essa sequência linear, ela hoje está dessequenciada. Você estuda e trabalha, você estuda e tem filhos, você casa, você tem filhos sem casar, você tem filhos estudando. Então, eu acho que toda essa coisa hoje está dessequenciada. Então, a gente tem que entender, né, essa nova sociedade que esses jovens estão inseridos. A discussão está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu agradeço a Ana Mélia, eu agradeço a Ana Maria pela presença no Panorama IPEA. Agradeço também a você que nos acompanhou em casa. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima semana. E aí E aí E aí